Olá pessoal, Joia de São Paulo novamente com você. Estou aqui para gravar um vídeo que hoje tem um tema bem legal. Qual que é, Polly? Se você recebe uma crítica, está tudo bem. Nós somos seres marcados pela falta. Freud identifica que desde o momento do nascimento nós sempre queremos agradar as pessoas porque nós precisamos do amor delas, precisamos da aprovação delas. E isso faz com que a gente o tempo inteiro trabalhe, batalhe, para que tudo que a gente faça agrade as pessoas. E quando as críticas chegam, quando a gente não consegue agradar as pessoas, como lidar com isso? Quando eu estava me preparando para gravar vídeos aqui no YouTube e no Facebook e gerar textos, eu fui procurar alguns amigos e verificar como as pessoas lidam com críticas, até porque eu sabia que isso logo chegaria e que eu não sou das pessoas que melhor lidam com crítica, provavelmente ninguém, mas posso falar agora de mim. E eu fui ver, tanto no meio secular, quanto no meio religioso, quanto no meio empresarial, de empreendedorismo, etc. E eu descobri alguma coisa importante. A primeira delas é que todas as pessoas que postam, que falam, colocam alguma opinião, são criticadas. Só não é criticado quem não fala nada, quem não faz nada. E eu entendi que se eu não quiser ser criticado, eu não devo fazer nada. Eu então comecei a ver como que as pessoas lidavam com isso. E eu percebi que quanto mais elas precisavam de amor, mais elas tinham a necessidade de reagir às críticas. Por outro lado, quanto mais elas estivessem preparadas, menos elas reagiriam. Eu preciso trabalhar comigo mesmo. Segunda coisa é, se as pessoas se incomodam com o que eu falo, com o que eu escrevo, isso é um problema delas. Se eu falei alguma coisa, se eu postei alguma coisa que incomodou alguém, não é um problema meu. É um problema da pessoa e ela que vai ter que resolver isso consigo mesma, de alguma forma. Uma coisa que eu falei, tocou nela, mexeu com ela e ela vai ter que se resolver. Agora, se porventura eu me incomodo com a crítica dessa pessoa, aí o problema passa a ser meu. E aqui está a questão. Se porventura as pessoas se incomodaram com o que eu digo e eu me incomodei com o incômodo delas, aí eu preciso parar e perguntar para mim mesmo, por que é que isso está me incomodando tão? E aí abre-se um leque, um caminho muito grande para eu trabalhar a partir do que o outro traz e melhorar a mim mesmo. Se eu apenas incomodei o outro, está tudo bem. Mas se eu me incomodei com o incômodo do outro, aí é uma coisa que eu realmente preciso trabalhar. Porque aí eu entendo que a carapuça serviu. E se a carapuça serviu, é porque toca em mim. Se porventura você recebe muitas críticas e elas mexem muito com você, pare. Não haja com raiva, com ira contra as pessoas, mas pare e pergunte-se a si mesmo com toda sinceridade. Por que isso mexe tanto comigo? Porque se a carapuça não serve, a gente não vai dar a menor importância para isso. Mas se está servindo, é porque a gente tem que aprender alguma coisa com isso e, de alguma forma, tomar uma atitude e dar um passo a melhorar. Essa é a minha dica de hoje. Se você tem recebido muitas críticas ou conhece muita gente que está incomodado demais com as críticas, acho que vale a pena você compartilhar esse vídeo. Então, além de curtir a nossa página aqui no Facebook, Minha Dracma Perdida, também no YouTube, o nosso canal, você pode compartilhar. Então faça isso, se faz sentido para você esse nosso conteúdo de hoje. Essa é a nossa sacada e a gente se vê em breve. Grande abraço e, mais uma vez, se você recebe uma crítica... Está tudo bem! Tchau, 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 tchau.